É a sua vez, Vandinha! O cálice sagrado... Onde está o cálice? Sim! Cada sangra taça que a moda vai beber Vem a ver a graça, vou lá! Até! Um grande patrimônio pra todo mundo dar Atenção que o jogo dela vai esquentar Atenção que o jogo dela vai ser Não! 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 Como podem ver, a minha mulher não está se sentindo muito bem Então nós já estamos de cegos Não, Mauro Nós estamos no meio de um choco Então cala a sua boca e não me toque essa bunda da cadeira Alice, eu acho que você já bebeu o suficiente Você lembra, Mauro? Você lembra como era mal? Como a gente se olhava e saía do restaurante no meio do jantar Para correr para casa e subir direto para o segundo andar Ai, às vezes a gente nem se aguentava E você estacionava o carro lá no final da rua Mãe, relaxa, Lucas Vai, espreca ou aguenta, Drongo Você lembra, Mauro Quando nós éramos jovens e o futuro não existia O que é que aconteceu, Mauro? Cadê o cara que usava aquela camiseta escrita Mamãe, que eu quero mamar? Ai, será que ele me perguntava um dia mal? Ai, eu tô tão cansada de esperar Mulheres sempre espera de casamento e filhos Não é tão cansada de esperar 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 Sozinha Sempre esperando e sempre querendo E vai procurando sem fim Sempre esperando, remando, perdendo O chão chegando no fim Espera o céu Espera o céu A espera de uma luz de alguém Esperando o dia Se o céu chamou 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 Se o céu chamou